Atenção, está no ar a Rádio Libertadora, Rádio Comandecinda de Revolução, o desejo de todo revolucionário é fazer a revolução, abaça a ditadura militar. Ao voo brasileiro, a cidade da guerra é revolucionária, a polícia nos acusa de terroristas e arnalcados, mas não são outra coisa, não revolucionários que lutam a mão armada contra a ditadura de milita, franquilira e gerirismo, não é? Atenção, está no ar a Rádio Libertadora, Rádio Comandecinda de Revolução, e tal a Rádio Libertadora. E aí